Olá, hoje eu vou falar um pouco em português. Eu estou tentando fazer um vídeo por dia, todos os dias. Não sei se eu vou conseguir, esse é o meu terceiro vídeo consecutivo. Então, hoje eu não vou mostrar meu rosto. Estou mostrando aqui algumas cenas de um filme que eu fiz algumas semanas atrás. Eu fui em Odaiba, em Tokyo, e filmei essas cenas. Quando a câmera ainda não estava... Quando a câmera estava mais ou menos funcionando. Já não estava mais funcionando bem, mas deu para tirar essas cenas. O lugar de Tokyo em Odaiba. Então, o que eu queria falar? Eu queria falar sobre investimentos. Eu estou pensando em fazer, sei lá, vídeos com o título Watch me get rich em inglês, sei lá. Em português significa, sei lá, me veja ficar rico. Eu estava pensando nesse título porque... Existem várias pessoas aqui na Youtube fazendo vídeos com o título de Watch me shrink. São garotas que fazem dieta, regime, para emagrecer. E elas fazem vídeos de si mesmas. Mostrando o próprio corpo enquanto fazem dieta. Mostram a evolução, o progresso da dieta. Eu acho esses vídeos muito interessante. Não sei mesmo. Mas, eu estava pensando em... Baseado nesses vídeos, eu estava pensando em fazer meus próprios vídeos, mas com outro título. Watch me get rich. Me veja ficar rico. E onde eu falaria desses vídeos, eu falaria sobre os meus investimentos. Então, uma questão sobre os investimentos é como gerenciar os meus investimentos. Então, eu li um livro sobre contabilidade e estou pensando agora em fazer um... Eu escrevi mais ou menos um balanço patrimonial. Ativos, passivos e patrimônio líquido, né? Com isso. E... Provavelmente eu vou colocar aqui, né? Neste vídeo e... Ou talvez... Talvez no blog. Vou tentar escrever sobre isso, né? Falar sobre isso mais nos meus blogs. Porque os meus investimentos agora estão parados. Eu não estou fazendo nada sobre os investimentos. Ativamente. Desde o começo do ano eu fiquei... Porque... As ações... As bolsas de valores do mundo inteiro, né? Começaram a subir ao nível estratosférico. Estava lá... Estava muito caro, né? E não dava mais pra comprar mais nada. Agora eu não sei... Não sei como está, né? Vou dar uma olhada. O problema é que existem dois tipos de investimento. Investimento a longo prazo e investimento a curto prazo. Investimento a curto prazo pode ser feito em qualquer época. Mesmo que as ações estejam altas, como agora. Investimentos a longo prazo só podem ser feitos quando as ações estão em baixa. E agora não é uma boa época para fazer investimentos a curto prazo, né? Os preços das ações estão muito altos. Então... Aqui... Eu fiz um balanço patrimonial, mais ou menos. Ativo, passivo, patrimônio, líquido. E... Esse... Esse meu balanço patrimônio ainda não está completo, né? Então... Tem muitas coisas que eu tirei desse balanço patrimonial. Por exemplo, minha conta bancária... O valor total de dinheiro da minha conta bancária ainda eu coloquei aqui. Esse balanço patrimonial é apenas para os meus investimentos. E... Sei lá... Os números que estão escritos aqui não são os números reais, né? São apenas números mais ou menos, só para ter uma ideia. Porque o problema não é... O problema é claro. Não é um valor exato de cada um dos... O problema é saber se... Se eu estou ficando rico ou se eu estou ficando pobre. Esse é o problema, né? Como é... Como saber esse tipo de coisa? E a minha conclusão sobre isso é que o patrimônio líquido precisa estar subindo. Acho que esse é o único número realmente importante, né? O número mais importante aqui é o patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido estiver subindo, significa que eu estou ficando rico. Se o patrimônio líquido estiver descendo, significa que eu estou ficando pobre. Esse é o único número realmente que importa. E... Minha ideia é fazer sempre, né? Escrever... Começar a escrever sempre esses balanços patrimoniais. E sempre calcular o patrimônio líquido, né? E colocar talvez o patrimônio líquido num gráfico. Ver se eu estou ficando rico ou pobre, né? Porque nem eu mesmo sei, né? Eu fico perdido... Eu compro um monte de fundos mútuos. Eu fico acompanhando os preços. Mas no final das contas eu acabo não sabendo o que está acontecendo. Eu perco o controle. Acabo não sabendo pra onde vai e pra onde sair do meu dinheiro, né?